É sempre a mesma coisa, bro. Sim. Em Benguela, ele já desapareceu. Aqui em Malagy, de novo. Não, não tem a calma, vai aparecer. Se calhar deve estar aí. Não, por causa tem que ter calma. Oh, Espaulina! Chegou? Oi, 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 oi. Ah, tire os paus, gado, tu. Possa, Espaulina, está saindo uma esvada, é? Espaulina, esposa, esmolange, esmolangeiro. Você está saindo, meu plano. Ah, é, não te falei, né? Acho que eu tenho que desmaiar cedo. Fui, sabe aonde? Fui procurar as palancas negras de gado. Nós falamos que eu moro em Esmolange. Fui a gente procurar. Então, chega lá. Afinal, elas ficam com as palancas negras. Nós dormi em casa. As palancas negras falaram. Eu não os as miro. Anda estou. Já as fumo. Já as bebe. Por isso que as bolas nunca conseguem ganhar as carnes. Eu vou desculpar. Vou desculpar. Você está batendo bem o replante. Olha, os bato bom. Olha, o palancas negras que já fumo já. Mas o amigo que já apareceu... Todos falaram, eles falaram. Vamos... Chega, chega, chega. Chega aí. Possa. As terras se mexeu, não? Não, não, não. Não, não. Tem o meu tipo de imedido. O que derraco mexeu? Quem é? Oh! Dois lá, mas na igreja. Olha, também, também se escondem com a igreja. Já está na 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 igreja. O que está na igreja? O que é? Olha, olha, olha. Olha, olha. Você explora para não se estressar ela. Você... Não, estou trying to lá explora. Você não quer o que? Nos bebis, João. Nos beba, nos beba. Que espalhinha. Foi mesmo que espalhou. Olha, as cara de espalhinha. Olha, vou ir lá expor ela. Coisa coi... Deixa eu deixar expor, Clín. Oi? Isso não é porra, cara. Não, não. Ai, 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 não. Deixa eu deixar expor, então. Segui, já estou... É o quê? Não existe. É o que é meio estranho, viu? É. Pô, hoje eu não caguei. Oi, reply. Aconteceu o quê? Reply. Foda. Já acabou estranho. Não, não, já escordi. Já escordi, já escordi, já escordi. Ó. Oi. Espalhinho. Olha. É bem mal, é bem mal. Me deu alguma coisa, né? Você está a cheirar a gamba. Não, 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 não. Não esfumem. Um estilo me deu o quê? Chá, chá. Eu estava estruzindo. E aí me deu um chá. Chá, chá. Desfrição, chá. Fiquei, chá. Desfrição, chá. Reply. Desfrição. É o quê? Não diga. Chá, chá. É o quê? É o quê? É o quê? Desfrição, é o quê? Ah, chá, chá. Como que... Já, já, já. Já assistimos uma cada estrisão, né? Reply. Qual a estrisão que você está assistindo? Está a apresentar jogouro. Mas você não sentiu o quê, reply? Não estou sentindo nada, não estou sentindo. Não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Vai para a minha irmã, vai para a minha irmã, vai para a minha irmã. Qual canela que não está apresentando, qual canela? Apresenta as bonecas, jovens, troca essas canelas. Gente, gente, as bonecas amores, jovens, 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 pôrmido, pôrmido. Recalha, vai para a minha irmã, vou lá, vai para a minha irmã. Esse o meu tomou chá de liama, vai para aqui, mamãe, meu patrinho para tomar chato. Não, não me deram. Vai para a minha irmã. Vai para a minha irmã. Chega, Giovani, chegue. Minha irmã, senhor, foi minha irmã, Giovani. Só esperando a minha irmã, vamos fazer a minha irmã. O que é isso? Está chorando o quê? Alguém tem que bater ela aqui? Temos filhos? Ei, irmão. Você já vai visitar. Não, não vai banhar. Não, não vai banhar. Minha irmã. Minha irmã. Tira a desculpa. Vai tomar a irmã. Vai tomar a irmã. Você vai tomar a irmã. Você sabe o que é? Qual a irmã que você trouxe? Não, é a irmã. O que é que está a fazer com a irmã? Bom, você... Desculpa, desculpa. 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 Vai só banhar. O que é que tem? Vai, vai. Vai, vai. Vai para a irmã. Vai para a irmã. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Vai, estou mais banho, né? Ei, ei. Olha aí. O que é meu WTF? Não vai dar o WTF? Ah, não, não. Eu pensei que é a escasa de esbã. É. Está a banho aqui. Está a banho. Ui. 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 Aqui está em chuveiro. Boa, uero. Qual está em chuveiro? Chuveiro, pá. Qual está em chuveiro? Ui. 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 Você bate um Czyli na replay? Ui. Tudo. Ya não cairo. Eles mandam. Ei, se você está ganhando a birria. . Obrigado.